Música Falando de guerra Olá pessoal, aqui é Nelson Davis quem fala Sejam todos bem vindos a mais um vídeo do canal Falando de Guerra E finalmente estou de volta pessoal Depois de algum tempo afastado de fazer vídeos Estou retomando de novo aí as atividades Peço desculpa a todos pela ausência Mas como vocês sabem, eu não vivo de Youtube Eu tenho que trabalhar para manter a mim e a minha família Então por diversas vezes aí, às vezes eu me ausento E fico um longo período aí sem conseguir postar vídeos Eu até pensei em criar o Apoia-se Como vocês sabem, o Apoia-se ajuda a muitos canais Inclusive canais grandes, gigantes, tem o Apoia-se Eu nunca falei nada, nunca pedi nada para ninguém Mas se vocês me ajudarem nesse sentido Eu gostaria de criar o Apoia-se Dessa forma eu teria mais tempo para fazer vídeos Continuar com o nosso conteúdo Continuar com o projeto do nosso canal Enfim, deixe sua sugestão nos comentários abaixo Se você aprova ou não essa ideia de criar o Apoia-se Também quero criar um grupo no Whatsapp O grupo falando de guerra Assim como já tem no Telegram Mas por diversos motivos Acabei descontinuando aquele grupo Mas quem quiser acessar Ele ainda é possível ser acessado Mas penso em criar um novo grupo Agora no Whatsapp Comente também a respeito disso Qual é a sua opinião O que você acha dessa ideia de um grupo no Whatsapp E por fim, vamos ao que interessa Vamos ao assunto do vídeo Tropas russas e turcas fazem a segunda rodada de patrulha No norte da Síria Uma ação conjunta aí Entre a Rússia e a Turquia Onde farão Começaram na verdade a fazer O segundo patrulhamento Na região fronteiriça Entre a Síria e a Turquia Essa patrulha tem como objetivo Asegurar que os curdos Não fiquem dentro de uma área Em uma faixa de 30 a 40 quilômetros Isso porque os turcos Querem que os curdos Fiquem longe dessa região Asegurando assim A soberania do seu país Como você deve saber A Turquia e os curdos Têm uma guerra aí Secular, né? Por questões de territórios Onde os curdos querem formar Um país chamado Curdistão Que envolve Terras de Quatro ou cinco países Inclusive a Turquia Que perderia aí Grande parte do seu território Então por isso Essa desavença Dos turcos Com os curdos Os curdos saíram Dessa região Fronteiriça Bem antes do prazo Estipulado por Ankara E assegurando assim A paz Momentaneamente Na região Agora vamos fazer Uma análise Quem sai fortalecido Nesse caos todo A Rússia saiu fortalecida Por ser Uma grande mediadora E conseguiu aí Preservar a paz Entre dois aliados Importantes Que no caso É a Turquia E a Síria Do governo de Bachar Al-Assad Não permitiu também Que os turcos Continuassem Com a agressão Contra o povo curdo Ao qual aí Os curdos Começaram a ver A Rússia E As tropas sírias Do governo de Bachar Al-Assad Como verdadeiros heróis Resta saber Até quando Vai durar Essa paz Entre Principalmente O governo sírio De Bachar Al-Assad E suas tropas Com os curdos O governo sírio De Bachar Al-Assad Também saiu Muito fortalecido Porque recuperou Parte do território Que estava Em mãos Dos curdos Que estava Sob a bandeira Curda Que agora Passa a tremular A bandeira Da Síria Então temos aí A Rússia Fortalecida A Síria Fortalecida E não menos importante A Turquia Saiu fortalecida Porque De uma forma Ou de outra Acabaram Cedendo a pressão Essa zona Tampão Digamos assim Esse corredor Que está sendo formado Entre a fronteira Da Turquia E a Síria Era um desejo Da Turquia Acabou Se concretizando Agora Os turcos Vão poder Enviar ali Para a região O povo sírio Que estão Em território Turco Como refugiados E também Vão estar longe Da ameaça Dos curdos Então nesse cenário A princípio Todos Saíram fortalecidos Menos os Estados Unidos Que não foram Bem vistos Pela Turquia Porque apoiavam Os curdos Por outro lado Eles abandonaram Os curdos Que começaram A ver os Estados Unidos Como grandes traidores E também Fortaleceu aí Os laços Entre os curdos E os sírios Os Estados Unidos Se retiraram Da Síria Mas pouco tempo Depois Voltaram E logo Ao voltarem Anunciaram A morte Do líder Do Estado Islâmico Abu Bak Al Baghdad Lembrando Pessoal Que essa É a segunda Vez Que os Estados Unidos Mata Abu Bak Al Baghdad Se não me engano No ano de 2004 Os Estados Unidos Também haviam Anunciado A sua morte Será que seria Um jogo estratégico Dos Estados Unidos Para fortalecer Trump Para dizer Que algo de útil Lhe fez Não há provas Não há vídeos Não há fotos Tudo que há É as informações Passadas pelos Estados Unidos Dizendo que matou O líder Do Estado Islâmico Mas esse Não é assunto Para esse vídeo Prometo que voltarei Com esse tema Em outro vídeo Por outro lado Pessoal Essa volta Dos Estados Unidos A Rússia Está acusando Os americanos De lucrarem Muito com Petróleo Da Síria Os Estados Unidos Voltaram E passaram A controlar Parte do petróleo Que estão Próximo A região De Deizor Agora Fica uma Pergunta No ar Onde Estavam Os russos E os sírios Que não Ocuparam Esses Territórios Não ocuparam Esses campos Petrolíferos Quando os Estados Unidos Se retiraram Agora O governo russo Acusa Os americanos De se apossarem Desse Território Petrolífero E acusa Os Estados Unidos De lucrarem Muito com isso Cerca de 30 milhões De dólares Por mês Então Agora Ficam chorando Tanto O governo russo Como o sírio Que os Estados Unidos Ocuparam Esses territórios Mas porque Não o fizeram Antes Então comente Aí pessoal Deixe A sua sugestão Deixe O seu comentário A respeito Dessa notícia Eu vou Ficando por aqui Um forte abraço A todos E até O próximo vídeo